E a polícia apreendeu ontem à noite um adolescente de 15 anos, suspeito de ter matado pela manhã o menor Pedro Leonardo da Silva Furtado, de 14 anos. Sobre o caso, meu compadre Tony Silva aqui ao vivo. E nós estamos falando de um menor acusado de matar outro menor. Olha só a situação, né? E os detalhes você vai acompanhar agora toda a história desde o início contada pelo competentíssimo Tony Silva, que é a lei de competente, meu compadre, meu amigo, meu irmão. Boa tarde, Tony. Vamos aos detalhes dessa trágica ocorrência. Boa tarde, meu compadre. Douglas, recíproca verdadeira, seja bem-vindo depois das merecidas férias. O nosso querido Nathanael comandou muito bem, mas a gente não pode deixar de dizer que você já estava fazendo muita falta. E, compadre, é verdade. Este caso aconteceu no final da manhã da última segunda-feira, ali na região do bairro Pedra Mole. Nós, inclusive, chegamos a noticiar ainda no Dia News de ontem, este jovem, um jovem de 14 anos, um adolescente de 14 anos, saía do colégio quando teria sido surpreendido por um outro de 15 anos com vários disparos de arma de fogo. E, a partir do ocorrido, a polícia civil entrou em ação, já com as investigações, evidentemente, em parceria com a polícia militar. E, daí, chegaram ao principal suspeito, que, ao apreenderem, por tratar-se de um menor, ele teria confessado imediatamente o crime. E, pasmem, ele relatou aos policiais, Douglas, uma participação em mais seis homicídios e disse, não demonstrou nenhum arrependimento e disse que tem prazer em matar. Nós temos detalhe em uma reportagem e a gente vai acompanhar agora. Após assassinar um adolescente identificado como Pedro Leonardo, de 14 anos, na saída de uma escola, O também adolescente, identificado pelas iniciais FE da S, de 15 anos, foi apreendido na madrugada desta terça-feira, no bairro Pedra Mola, em zona leste da capital. Um homem, acusado de fornecer a arma do crime, também foi preso na ação. Além da apreensão desse adolescente, nós conseguimos fazer a prisão de um maior de idade, que foi responsável por levar, fazer o transporte da arma que foi utilizada nesse crime. Essa arma saiu aqui da zona sul, foi para a zona leste e, posteriormente, retornou para a zona sul. Ele, inclusive, já estudou na mesma escola que a vítima estava estudando, já conhecia ela há algum tempo. E, segundo, ele relatou aqui no contexto das oitivas, é que a vítima tinha uma aproximação com a célula do PCC. E o executor pertence ao Bônus 40. O adolescente já teria sido apreendido por crime de homicídio, mas cumpriu o período previsto em lei e já estava em liberdade. Ele confessou participação em mais seis homicídios, entre os quais o de uma mulher que foi morta, no mês de abril, na porta de casa, na mesma região. Esse crime aconteceu no momento em que eles iam executar um membro de uma facção rival e eles cometeram um erro na execução e resultaram atingindo essa senhora que resultou indo a óbito. Uma senhora que tinha relação de parentesco com a pessoa que eles iriam executar nessa ação delituosa. Foi autuado aqui pelo crime de ontem, foi encaminhado para a central de flagrante, logo, logo será encaminhado à audiência de custódia, mas acreditamos que pela gravidade ele deverá ficar, a princípio, internado de forma provisória, mas essa internação provisória com certeza será convertida em uma internação definitiva. Ainda no contexto das diligências para apreender o menor acusado deste homicídio e ainda um homem que teria fornecido a arma, os policiais receberam informações de uma carga roubada e ao averiguarem, o condutor estava de posse de aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína. Tanto o motorista do veículo, que era justamente um carro, caminhão frigorífico, e o passageiro, eles foram conduzidos aqui para a sede do Draco, nós conseguimos identificar que a droga pertencia ao motorista, inclusive ele confessou, seu dono do entorpecente, que esse entorpecente, segundo ele, seria comercializado ali na região do Grande Promorá. Então ele foi autuado pelo tráfico de entorpecente, a princípio não identificamos relação da empresa com esse crime, mas o motorista foi autuado, nós conseguimos apreender a droga, ele já foi encaminhado para a central de flagrante, será encaminhado a audiência de custódia, mas acreditamos que esse flagrante será convertido em preventivo e logo, logo, ele será encaminhado ao sistema penitenciário. Douglas, está aí então, a gente acompanhou, porque, olha, as diligências foram a noite inteira, o delegado hoje pela manhã não tinha dormido ainda, ele e o delegado Anchieta Nery, que é quem comandaram, coordenaram estas diligências, e olha, veja você, durante as diligências, eles receberam uma informação de uma possível carga roubada, e na averiguação conseguiram tirar de circulação, aí, algo em torno de um quilo de pasta base de cocaína. Então foram duas apreensões importantes, além de uma prisão, aliás, três, né, porque o homem que forneceu a arma também foi preso, e agora estão todos à disposição da justiça. Com relação ao menor, o delegado reiterou que ele chegou a relatar aos policiais que tem prazer em assassinar, já tinha cumprido medida sócio-educativa, por assassinato, mas, agora, desta feita, o delegado acredita que ele deva passar mais tempo, ou seja, que esta apreensão, agora, por esta apreensão, a internação dele deve virar permanente pelo dolo cometido durante este assassinato. E tem mais um detalhe, Douglas, que nós, o crime que nós acompanhamos aí contra uma mulher naquela região, uma senhora que estaria na porta de casa, teria sido alvejada por disparo de arma de fogo, e agora, também, foi desvendado que ele seria o autor daquela morte, que repercutiu bastante, porque até então não se sabia o que teria ocasionado a morte daquela mulher, ou o que teria provocado, né, o assassinato. Na verdade, ela não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade, mas era apenas parente de um dos alvos que este menor queria assassinar naquele momento. Pasmem, viu, Douglas? Então, a gente vai continuar acompanhando este caso, ou o desenrolar, porque, no caso deste menor, já está totalmente desvendado. Mas, o certo é que, ontem, após o assassinato deste jovem, um outro homem foi assassinado na mesma região. Inclusive, o nosso colega Chico Filho esteve lá e vai falar, daqui a pouco, deste outro assassinato. O que a polícia investiga agora é para saber se um caso tem relação com o outro. Douglas? Olha, essa questão da... Eu já disse aqui várias vezes, o Tony é testemunha, você que nos acompanha também é testemunha, já disse aqui por diversas vezes, diversas vezes, a minha opinião em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Já falei várias vezes, Tony. E eu tenho certeza, Tony, inclusive, em conversas que nós já tivemos, o Tony concorda com a minha visão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, quem tem, o Tony, me perdoe quem é contra, quem tem o mínimo de entendimento do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não estou desfazendo aqui do documento, eu não estou diminuindo a importância do que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é isso. Não é isso. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz benefícios importantes, resguarda questões importantes relacionadas à criança e ao adolescente. O problema, meu caro Tony, é o excesso de privilégio. Certamente. Há um excesso de privilégio que, no final, como qualquer privilégio, funciona como uma salvaguarda para a atividade criminosa continuada. Certamente. Você acabou de falar aí que está sendo feita uma investigação para saber se esse crime tem relação com o outro. Sim, foram palavras do próprio delegado que esteve lá, porque é feita uma investigação paralela, no caso do homicídio, pelo Departamento de Homicídios e Protessor à Pessoa, o DHPP, que as unidades trabalham ali conjuntamente. Então, aguarda-se essa confirmação, mas a linha de investigação é neste sentido, para saber se um caso tem alguma relação com o outro. Agora, imagine, se você fizer um balanço lá, Natan deve ter feito já matéria lá na Fuga de Menores, no CEM. Se você conversar com qualquer educador social sobre esses menores, não tem um deles que seja, vou usar aqui uma expressão popular, inédito, lá no CEM. Nenhum. Já passaram várias vezes. Porque aí a questão é mais ampla, a questão é mais complexa. Vem desde uma estrutura familiar inexistente, passando pela incapacidade do poder público de oferecer uma situação que permita a reeducação desse menor e a reinserção desse menor no convívio da sociedade. Então, é uma série de problemas. Se nós formos discutir aqui, nós temos que começar agora para terminar só semana que vem. Então, esse é o problema, mas é uma realidade que se repete, se repete, se repete, se repete. O Tony está trazendo aqui hoje esse caso. Infelizmente, não será o último, Tony. Infelizmente, verdade. Nós desejamos, todos os dias que seja, de verdade, todos os dias nós desejamos que seja o último. Mas não vai ser. Não vai ser, todos nós sabemos, não vai ser o último. E não se resolve. Se tem uma melhoria aqui, se tem uma melhoria ali, mas não se resolve. Isso mesmo. É isso. O senhor volta. Estamos aqui, apostos. Não, mas volta hoje ainda? É, volta daqui a pouco, no caso de uma... Então, vamos lá. Um violeto, vamos aqui para um caso que um corpo de uma mulher foi encontrado hoje, parcialmente carbonizado na Zona Sul. A gente volta com detalhes daqui a pouco. O corpo foi encontrado num lixão? Um lixão, parcialmente carbonizado, Douglas. Situação realmente deplorável. Olha, parcialmente carbonizado no lixão.